Muita música, descontração e brinde à vida. A confraternização do São Lucas Saúde, convênio médico que é referência na região, aconteceu no Espaço Leblanc, numa noite de muito estilo. A festa também comemorou os 20 anos da instituição. Esse ano completamos 20 anos, e é um prazer, porque é uma responsabilidade muito grande. De qualquer maneira, nós atuamos cuidando da saúde das pessoas, e isso é um misto de orgulho poder fazer um trabalho desse, que é um trabalho maravilhoso, e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade. Se a gente pensar que nós temos quase 90 mil pessoas, que você tem que pensar sobre a saúde, sobre o bem-estar, sobre os programas que você pode fazer para que cada um melhore a sua saúde no seu dia a dia. Então, é um desafio constante, porque você sempre pode fazer mais. São Lucas, tradicionalmente, todo ano realiza a festa, né? Acho que é um momento de celebrar tudo que foi conquistado durante o ano, aparar as arestas que ficam durante o caminho, e curtir o momento de confraternização com todo mundo. Nós ficamos muito felizes com esse crescimento. Esse ano, 2014, foi muito importante para São Lucas. 2013 teve a união com o Irma, né? São Lucas Saúde dobrou de tamanho. Então, nós estamos muito felizes, estamos satisfeitos, e agora comemorando aqui os 20 anos, né? É um resultado de muita luta e trabalho, né? E nós estamos sendo abençoados por isso, né? Estamos sendo recepcionados os amigos, os parceiros. Isso é muito importante para a nossa relação, né? E sem a colaboração deles, seria impossível o nosso sucesso, né?